Um novo modelo do termo de rescisão de contrato de trabalho começa a ser usado a partir do dia 1º de novembro deste ano. O formulário possibilita, por exemplo, a diferenciação de informações sobre férias, 13º salário e hora extra. Isso significa que ele está mais objetivo e dará mais transparência das informações ao trabalhador. O uso será obrigatório e exigido para a liberação do FGTS e do Seguro Desemprego. Mais informações no www.mte.gov.br.